A Rosa dos Bosques, de Bittencourt Sampaio. Andava um caçador ao sol do meio-dia, a alva coça a seguir, que rápida fugia por entre um matagal. Ao longe ele avistou vermelha e linda rosa, que, excedendo a manhã na rubra cor mimosa, sorria festival. Serás minha, bradou, e já largando arco e flecha no chão, vai em busca da flor, ela corando, fez-se então mais vermelha, como se acaso a abelha, o caçador lhe fosse, ou um zangão. Eis, passa-lhe perto a coça a correr, e o moço inesperto, ali no deserto, deixou de acolher. Mas voltando atrás agora, seu arco e flecha apanhou, procura a flor que o enamora, e de longe assim falou. Já que perdi minha coça, uma rosa e de apanhar, levati-ei mesmo a força, que bem sei minhas de picar. E para a flor se encaminha, correndo alegre infantil, rosa, rosa, serás minha, era rosa índia gentil.